Meu amor, olha só se o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Meu planeta, adeus, fundiremos nós dois na casa de Noé Olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será, soube, soube, vá Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um estrange Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só se o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Lindo demais! Adeus! Fugiremos nós dois na casa de Noé Amor, é o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será, por favor! Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha bem, meu amor É o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Sobe, sobe, foi, foi! Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar Há-no sozinho com você Porque eu união ganha E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante E pra mim me cobre com teu corpo e me dá Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonave Minha pequena Eva